Olha, peguei um anzol na pesca magnética, tinha um pedaço de linha aqui no chão, improvisei uma vara. Vamos ver. Olha aqui. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse lambariço, que lambari monstro. Olha só. O tamanho da minha mão. Minha mão é enorme, eu tenho 1,87. Olha aqui. Quais as chances? Um anzolzinho encontrado na pesca, uma linha achada no chão, um graveto que estava aqui, um milho de batuque. E está aqui, olha, está aqui o lambari. Vamos ver ele indo para a água. Olha. Pesca e companhia. Se foi. Isso sim que é inédito, hein? Pesca magnética. Sobrevivência. Já dá para sobreviver com o imã. Engatei algo ali. Eu estou em cima de uma moreta, olha. Porque o rio aqui tem uma beira de concreto e ainda a água começa lá. Então de cima é melhor para não trancar o imã. Eu engatei em algo ali, olha. Quando eu mexo, faz bolho, olha. Quero ver se eu consigo trazer, mas eu vou ter que me sentar aqui para não correr o risco do negócio soltar. E eu caí, né? Pronto, agora estamos sentados. Agora pode puxar sem medo. O negócio desprendeu. Mas não veio o que eu queria. Mas veio duas moedinhas. As moedinhas perto do batuque. Alguma perendinha tem moeda antiga, nova, nova, antiga, nova, 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 antiga, nova, nova, antiga, nova, nova, antiga. Show! Está começando a chuva. Se eu disser, vocês vão dizer que eu estou desver. Olha o tamanho do lambari. Eu peguei um anzol, pesquei um anzol na pesca magnética. Tinha uma linha aqui no chão. Eu peguei uma varinha, botei um milho do batuque. Olha o tamanho do lambari que eu peguei. Olha só. Vou tentar de novo. Mais uma tentativa. Uh, mais um. Esse é bem menor. Olha aí. Se tivesse com minhoca aqui, fazia festa. Fui para a água. Peguei algo grande aí, olha. Está fazendo uma baita ondulação. Está chegando na borda da água ali, eu não sei se não vai cair. É bem grande e pesado, olha só. Olha a onda que está fazendo. Chega a quebrar a onda ali, olha. Não consegui ver o que que é ainda. Não sei se ele vai subir com essa correnteza toda. Eu acho que eu vou ter que levar para a beira. Eu vou levar para a beira. Para não acontecer. Para o lado ele corre, que é uma beleza. Vem cortando a água. Vou levar para a beira para a correnteza não... Não arrancar ele de mim. Vou levar aqui para trás de um pilar. Um dia eu já tirei uma bolsa antes. Olha. Naturalmente ele vem... Ele já vem para trás do pilar com a correnteza, assim. Toda aquele... Aquela bagunça. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. Ainda não sei, hein. Olha. Eu vou dizer que é um negócio muito estranho, hein. Eu ainda não sei o que que é. Mas é de metal. E redondo. E pesado. Estou bem curioso agora. Ainda não dá para saber. Será que é uma urna? Vamos ver, vamos ver. Chegou. Agora sim que eu não sei. Olha só. Isso aqui é cerâmica. Isso aqui é metal. Isso aqui é metal também. Olha só. Pesado, ó. Metal, metal mesmo. Eu não sei agora. Olha só. Cerâmica aqui. Metal aqui. Tem esses círculos. Pesadão. E aqui metal também, ó. Fiquei bem confuso sobre o que que é. Se alguém souber... Barri. Pesado. Não sei qual é que é disso aqui. Vem algo bem pesado aí. Então eu estou tendo que recolher desse jeito aqui. Porque, ó. De novo, um monte de resistência na água. Será que não é o... O mesmo objeto? Será que tem dois daquele? Vou ir para a beira de novo para não arriscar. Mas tem dois iguais aí. Eita, que a caixa está prendendo a corda. Bem-vindo, bem-vindo. Para o lado, esses objetos chatos... Sempre são mais fáceis de puxar. Já fica a dica aí. Se alguém estiver fazendo pesca magnética... Se vir um objeto desse, já leva para... Um lugar com menos correnteza. Que já facilita a puxada. E para o lado, ele anda sempre melhor. O que vai vir? Tão, 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 tão. Outro igual. Não sei o que é isso aí. O outro estava mais inteiro. Olha só. De novo, a mesma peça aqui embaixo. Esse está mais quebrado, a cerâmica. E essa parte de metal aqui. Correta, que pegou até pelo lado do imã. Que eu não sei... O que que ela é. Só sei que é de metal. Se alguém souber, ó. Dois ali. Vem algo aí dançando. Olha só. Olha só na corda. Chega a dar uns puxão na corda. E vai para um lado e para o outro. Seria a mesma coisa que um peixe preso na corda. Olha que louco. Vamos ver o que que está vindo. Nossa, que loucura isso é. Chega a ser até divertido. Nossa. Trazendo devagar para não cair, mas... Olha o que ele faz. Olha só. Quase que eu achei que eu tinha engatado um anzol. E tivesse um peixe na ponta mesmo. Porque... Muito realista. E quem é que estava fazendo essa dança toda? Uma chapa bem grossa. Na ponta. Na ponta dela batia. Batia de forma irregular na água. Vem algo aí dando uma... Um pezinho no ímã e uma resistência. Estar devagar por causa da correnteza. Ainda não sei o que que é. Apareceu, mas eu continuo sem saber o que que é. Eu acho que esse vai sobrar... Para os entendidos aí de plantão. Ah não, acho que agora eu sei o que que é. Olha, é uma fechadura de porta, ó. Tá aqui, ó. A marca é a Arouca. Arouca. Olha, aqui é uma moedinha de 10 centavos. Quem vem lá, quem vem lá... Será que vai tocar? E aí quem aposta que ele toca ou não? Toca ou não? Toca ou não? Vamos ver? Olha, ele tá com o sineto aqui. Só tá meio... Cheio de sujeira. Já tá há uns anos aqui, ó. É um buraco ou sino. Tá aqui ainda a linguetinha, mas... O sino não toca mais. E aí E aí E aí